O Comando Maior é Deus, DJ Paulo Ruz Você está pronto ao tirador na sequência do DJ Paulo Ruz Número 1, tirá com as lindas Raise your hand on my beating heart I wanna hold you in my arms Then you will fill my racing heart DJ Paulo Ruz O Número 1, tirá com as lindas E ponto final To tame my situation Just want you to know my feelings For you it's coming strong Comando Total, DJ Paulo Ruz O Número 1 de Águas Lindas I feel for true and true Yeah I just want an opportunity To see if you could vote for me Yeah Yeah I wanna take you in my arms O Número 1 de Águas Lindas Raise your hand on my beating heart Yeah I wanna hold you in my arms Then you will fill my racing heart Yeah Comando Total, DJ Paulo Ruz O Número 1 de Águas Lindas DJ Paulo Ruz O DJ da sequência mais romântica Ele Ela virou um de Águas Lindas O Número 1 de Águas Lindas O Número 1 de Águas Lindas To tame my situation Yeah Just want you to know my feelings For you it's coming strong Yeah DJ Paulo Ruz O Número 1 de Águas Lindas I feel for true and true Yeah I just want an opportunity To see if you could vote for me Yeah Yeah DJ Paulo Ruz O Número 1 de Águas Lindas Comando Total, DJ Paulo Ruz O Número 1 de Águas Lindas Then you will fill my racing heart Yeah Yeah I wanna take you in my arms Place your hand on my beating heart I wanna take you in my arms Place your hand on my beating heart Yeah 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 Yeah